A minha que a galera quer dançar, vai, eu vou beber Porque a namorada me deixou Terça-feira nós tamo ensinando o Bonfim Com o paredão do Brito Vai, vai, vai E hoje eu tô de boa, eu quero sair Chama a novinha, eu quero me demetir Hoje ela já vinha, cura coção Chama a mulherada pra subir no paredão E hoje eu tô de boa, quero sair Chama a novinha pra gente se divertir Hoje ela já vinha, é pura coção Eu chamo a mulherada pra subir no paredão Eu vou beber, por quê? Porque a namorada me deixou Eu vou beber, deixar na boca e fazer amor E no Natal, dia 24 de dezembro Nós tamo nas novinha daí Quanto a pega? Quanto a pega? Romário C10, o moral de uma gola Pai Terça-feira nós tamo ensinando o Bonfim, viu? Hoje eu tô de boa, eu quero sair Chama a galera pra gente se divertir Quanto a pega? Fala Vinicius, tamo junto e me ensina E hoje eu tô de boa Dia 14, terça-feira Senhor do Bonfim, paredão dos brindos e bigode oficial Vou chamar a novinha pra subir no paredão Eu vou beber, por quê? Olha pra chão, eu vou beber Olha beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, olha porque a namorada me deixou Só é que o paredão estourou, eu vou beber Olha minha equipe, pôs pé e pá Vem aí, carreta e o posto, os gritos Presta atenção, careca Olha minha equipe, pôs pé e pá Não sei, pá Bora, Jair, o do CD Tá gravado, tá gravado Olha, pê, pê Olha lá, mais um homem, eu batera o swing aí Dia 14, plena terça-feira Senhor do Bonfim, paredão dos brindos e bigode oficial E tá gravando Vamos chegar cedo, pai Tô tão brindos Tá gravando, viu? Tá gravando, vai Sucesso do Essa tá a história, meu CD Vai Ô novinha do Pupo Grande Quantos anos você tem E tá novinha que tá rebolando, vem E tá novinha que tá rebolando, vem E tá novinha que tá rebolando, vem É do brinde que tá tocando O desafio tá lançado Aquelas que vai assim E vai embaixo Embaixo, embaixo E vai embaixo Embaixo, embaixo Comigo vai Essa menina Toda se exibindo Vai Duduzindo Pegado Contraindo Essa menina Toda se exibindo Puxa no pegado Não é do paredão Vai Contra Vai tocar na carreira E vai Contra E vai Contra E vai Contra E Nevemente Os rachos gritos É Romário Se for Os ritos Com moral de lá Organização Carecão E Contra E Contra E Contra E Quantos anos você tem Proteta E E E E E E E E Agora Clíndice Olha o Bode Fala Essa menina Toda se exibindo Cantõe Eu duvido ela cansada Toda se exibindo Vai Descendo Vai Contra Vai Contra E E Chorou Vavá Pois vai Contra E Equipo Nascimento Tá mais Nois Pois vai Contra E Contra E Estourou Papai Ei Tu é o Vida Tá mais Nois Já O CD Gravar Nós Aí Papai O Novinhado Copogão De Quantos anos Você Vão Teareia De Missão Velha Tá mais Nois O Mundozinho Que tá Tocando Desafio Tá Nois Aquelas Que vai Sim Que vai Embaixo 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 Que vai Embaixo 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 Vai Essa menina Tá churras Tá churrascaria Põe Põe Do peixe Na vida Imagina Daí Vai 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 Eita menino Dia 14 Terça-feira Pleno feriado Até só dos teclados E o véim Lá ensinando Por fim Paredão Do topo É brito E bigode Oficial Bora Mais uma Bora Mais uma Vai Hoje eu vou Chegar Chegar Oss Bismaxon Gravações Ponto Com Ponto P M M M M M M M M E vai Descendo Vai Descendo Equipe Nascimento Tá junto E misturado E eu Já Tô Vendo Vai Cassinha E vai Descendo David Estaraiva Apresentando Aqui Os Dizazim Vai Noem Paridão Romário C10 O Moral De Lavor Da Vale Hoje eu Vou Chegar Chegar Distribuidora Cariri Atacada em Varejo Vai Solá O Mundo Gira Depois da Pequina Lindo Sol No Carra Eu Vou Mandar Descer Eu Já Tô Vendo E Vara No Venda C Não Vai Descer Eu Já Tô Vendo Vara No Venda C Vai Descer E Vara No Venda C Na Mercadoria Ai Pum Romário C10 Segura Baixinha Só No Refrão Segura Baixinha Só No Refrão Segura Negra Segura Negra Baixinha Eu Já Tô Vendo Eu Já Tô Vendo Vara No Venda Descer Não Vai Descer Não Vai Descer Não Vai Descer Eu Já Tô Vendo Vara No Venda Descer E Vara No Venda Descer Não Vai Descer Não Vai Descer Vara No Venda Descer Pega Descer Que Subir Na Conta Mal Venda 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 Bora baixinho, bora baixinho, vai A Patricinha me falou Ele está com ela e ela que sou o vaqueiro Ele está com ela e ela que sou o vaqueiro E ela que sou o show Pra curtir com o vaqueiro, não dá pra fazer amor Olha lá, bebendo, não é do paredão Vai, Tonto Romário C3, o mural de Laguna Vale A Patricinha me falou Ele está com ela e ela que sou o vaqueiro Ele está com ela e ela que sou o vaqueiro E ela que sou o show Pra curtir com o vaqueiro, não dá pra fazer amor Ela que sou o show Pra curtir com o vaqueiro, não dá pra fazer amor E ela que sou o vaqueiro, não dá pra fazer amor E ela que sou o vaqueiro, não dá pra fazer amor E se tu quer fazer amor, pode ouvir O vaqueiro não tá sozinho, o vaqueiro tem que ter Sua paixão, só pra levar pra cima e o outro pro cara O vaqueiro tem que ter Essa vai ficar na história, vai ficar na história Ela quis, foi só caixa E pra curtir com o paredão do brilho todo pra fazer amor E ela quis, foi só bebendo birinai Escuta aí, ó o médico a noi Bebendo birinai todo pra fazer amor Tatum Brito, tu conhece essa, Tatum? Há muito tempo que eu quero você Eu tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Que não soube te dar amor O que eu preciso pra te convencer Já dei a prova de quem já te ama É só dizer Que dou o céu para voar Com a casadeira, vai a senha do meu cartão A senha do celular E o céu te recomenda Entrega minha vida Faço tudo por seu nome Só na larga bebida O céu para voar Com a casadeira, vai a senha do meu cartão Que dou o céu te recomenda Entrega minha vida Faço tudo por seu nome Só na larga bebida Vai, Tontão Tô, Tontão Tô, Tontão Romário Ceteis Presta atenção, Elzinho Há muito tempo que eu quero você Eu tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Que não soube te dar amor O que eu preciso pra te convencer Já dei a prova de quem já te ama É só Alex Souza gravando Te dou o céu para voar Com a casadeira, vai a senha do meu cartão A senha do celular É o paredão dos britos que tá tocando aí, viu? E brevemente tem a carreira Te dou o céu para voar Com a casadeira, vai a senha do meu cartão E te dou o céu, te recomenda Entrego a minha vida Faço tudo por seu nome Só na larga bebida Gente, tô me despedindo Vem aí o velho da pisadinha Já tá tudo esquematizado, viu? Todo mundo me pergunta Por que eu pepasse A mulherada Minha alma Por que? Então tudo é cana E todo mundo me pergunta Por que eu pepasse A mulherada Minha alma Por que? E aí? E aí? Eu não bebo Eu não bebo Eu não bebo Meu mel Eu não bebo Eu não bebo Eu peço o que? Eu peço o que? Aí, aí, o caba vai ser feliz Eu peço, eu peço, eu peço, eu peço Mulherada, linda, porque Eu peço, eu peço, eu peço, eu peço Eu peço, eu peço, eu peço, eu peço A mulherada não me ama, porque eu não bebo Eu não bebo, porque tem, vai juro, vai juro, vai juro Eu não bebo, nem apareceu, nem apareceu O cabo da fronteira, menino Eu não bebo, porque tem Romário C10, o mural de Lagoa da Pália Isso é música do velho E vem aí o posto, vem aí o posto frito e a carreta dos palos fritos Vem aí o posto, vem aí. Leva o rei, leva o rei, que eu vou, que eu vou Aqui tem um tabaqui, tem um tabaqui Tem um tabaqui no alemão que arremissou Isso aqui é o rei da pizarra, menino Romário C10, o moral de Lagoa da Palha Eu gosto do vaqueiro, eu gosto do vaqueiro A comida que ela fez Ei, se animar, vem pra cá Eu gosto do vaqueiro O vaqueiro, eu gosto do vaqueiro A comida que ela fez E a vaqueira toca o sol, o doce e corola Com o ação, que velho e bota A vaqueira toca o sol, o doce e corola Eu gosto do vaqueiro, eu gosto do vaqueiro A mão no chão E eu tô indo E eu tô indo Mais um tempo Vai, Lili Vai, Lili O pai é Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus e Deus Cadê Chaga? Cadê Chaga? Chegou a vez Chegou a vez da... Chegou a vez da top, cantou e brinca Chegou a vez Tuta comigo assim Eu quero ver saber Eu preciso saber Se o vaqueiro carregou com a minha amiga Eu quero ver saber Eu preciso saber Se o motorista é da top Se o vaqueiro carregou com a minha amiga Eu quero ver saber Eu preciso saber Se o vaqueiro carregou com a minha amiga Eu quero ver saber Se o vaqueiro carregou com a minha amiga Eu quero ver saber Se o vaqueiro carregou com a minha amiga Eu quero ver saber Olha a buzinha Tu vai dar cidadinha Levo atu ufo, montan, eu lhevo a minha amiga Eu vou do... 3 horas Eu vou do... Eu vou do... 3 horas Ninguém Ai, neném Vamos pegar a tênatina . Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Ou anda só um custo pecado Que as gatinhas querem dançar Eu mudo as coisas Romário C3, o moral de uma corda O nar de uísque eu tô bebendo em casa O nar de uísque eu tô bebendo em casa O nar de uísque eu tô bebendo em casa Ó o baixinho, ó o baixinho, tá o teu brinco Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Esse aí só tô bebendo O paradoso brinco e nilo O homem rico de missão Vai, 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 vai Vai, só tô bebendo Vai, só tô bebendo Bota a pegada que é nóis Falta o corpo da praia Bota a pegada que é nóis Bota a pegada que é nóis Vai, neném Vai, neném Oita vaquejada pra rolar um dia no meu dedo Repara eu tô canogem a porra do vaqueiro Eu quero vir Que o vaqueiro quer beber Não sai da toa, não sai da toa E bota a fera, não cavalo Que o vaqueiro quer correr Não sai da toa, não sai da toa E bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a fera, não cavalo Que o vaqueiro, não sai da toa Olha que o vaqueiro quer dormir atta Dançar Ta, 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 ta Que saca o velho de você,揹 Os irmãos que não chamam A chame de착 Que ensina deados Que viram ícola muito arminado Amanheci o dia com vontade de andar Peguei minha S10, saí pra passear Liguei o som do carro, comecei a tomar Conheci uma menina e comecei a namorar Liguei o som do carro, parei meu paredão Pode ir até meia noite, não tem hora pra parar Se a polícia chegar e começar a reclamar Eu desligo o som do carro Aí eu pego o bom de farra, aí nós vamos namorar Quero ver se a polícia ir pra nós namorar Chamando é só Vai menino Vai, 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 vai no risadinho Vai no risadinho Atenção do vinho Atenção do vinho Atenção do vinho Amanheci o dia com vontade de andar Peguei minha S10, saí pra passear Liguei o som do carro, comecei a tomar Conheci uma menina e comecei a namorar Amanheci o dia com vontade de andar Peguei minha S10, saí pra passear Peguei minha S10 no carro, comecei a dançar Comheci uma menina e comecei a dançar Olha, peguei minha S10, saí pra passear Pode ir até meia noite, não tem hora pra parar Pode ir até meia noite, não tem hora pra parar E a polícia chegar e começar a reclamar Pode ir até meia noite, não tem hora pra parar 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 E aí? Olha tudo, olha tudo, olha tudo Romário C3, o mural de uma vó da Pai Amém Eu amanheci o dia com vontade de andar Peguei minha S10, saí pra passear Peguei o som do carro, comecei a tomar Comheci uma menina e comecei a namorar Amanheci o dia com vontade de andar Peguei minha S10, saí pra passear Peguei o som do carro, comecei a dançar Peguei o som do carro, comecei a dançar Peguei meu som do carro, parei meu parede Pode ir até meia noite, não tem hora pra parar E a polícia chegar e começar a reclamar Não tem gr se desligo, se desligo, se desligo! Calv anual, ja. Ai, tamo junto misturar arroz, vai menino, e o caderno vai dar pisadinha menino Beijo e Maria, ei menino, tu também vai? De nada? De novo, de novo, de novo É bonitinha, tem o corpinho afilado, cabelo teseado e a bundinha empinada E rebolando o jeito que eu gosto, vem balançando a bundinha e com ela ninguém pode Cadê Dudu? Pronto Aí eu vou cantar pra vocês, vou saber quem sabe empinar Pode virar o bubom pro público, vira o bubom, vira o bubom pro Kazei, ai Vipina, 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 avé Maria, o que é isso? Vipina, 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 eu vou vipinar também Vipina, 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 vipina Romarem este fez, o mural de lavoura da palha Ferreira do indivíduo, na cidade do cabelo fazia de abudinha De nada, me rebala no peito, fez a lançar abudinha e com ela nem retorna Ei, pini, 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 pini Virguido, virguido